Vamos direto para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Rádio Capital FM de Campo Grande, Raul Ratier. Alô, Raul, bom dia. Alô, bom dia, Luciano. Bom dia, ministro Mercadante. Saudações palmeirenses para o senhor. E desejo que... Eu não sei o que você está comemorando. ...sinal verde. E vamos lá então com a nossa pergunta. Olha o seguinte, ministro, o seu ministério tem feito aí parcerias com o Ministério da Educação, não é? E que eu sei fronteiras. Mas eu queria saber do ministério por que que... Não sei, desculpe a minha ignorância, mas no Brasil, as nossas universidades, eu poderia ter um curso de ciências e tecnologias, né? Para que os nossos jovens pudessem ter maior acesso à tecnologia atual. Raul, nós temos nas universidades muitos cursos de ciência, né? Nós temos na área de ciências e datas, matemática, física. Temos na área de ciências básicas, biologia, química. Temos na área de ciências médicas, medicina, enfermagem, fisioterapia. Temos os cursos, enfim. Nas áreas de tecnologia, as engenharias todas são cursos muito importantes. Hoje é uma demanda muito forte por engenheiros e um déficit no Brasil. Nós vamos ter que aumentar fortemente a formação de engenheiros. Então, nós fizemos alguns programas. O ProUni, que abriu vagas para todas as universidades particulares. E o ReUni, que dobrou o número de vagas nas universidades públicas nos últimos anos, né? Além disso, nós tínhamos 43 campos universitários, hoje nós temos 230. Houve uma forte expansão da rede de universidades federais. Mais abaixo, a presidenta Dilma lançou o Pronatec, que é transformar o ensino médio, no ensino médio, que são as disciplinas básicas, mas também o ensino profissionalizante. Em áreas, por exemplo, ele pode se formar em técnica eletrônica, técnica de construção civil, ele pode se formar em mecânica, ele pode se formar em contabilidade. São profissões tecnológicas que o mercado de trabalho precisa. E esses jovens já iriam do ensino médio como uma profissão, podendo continuar a universidade, e deve continuar estudando, ou indo para o mercado de trabalho, mas com uma formação mais qualificada. Então, nós já temos isso no Brasil. O que nós estamos querendo com Ciência Sem Fronteira é colocar esses estudantes dos melhores cursos do Brasil nas melhores universidades do mundo, porque nós precisamos estar na ponta também, na fronteira do conhecimento. Eu dei o exemplo aqui da Embraer. À medida que nós fizemos uma escola de engenharia de ponta, demorou meio século, mas hoje nós temos 60 anos de trabalho, nós temos a terceira empresa aeronáutica do mundo, que é a Embraer. Nós só perdemos para a Boeing e para a Airbus, que é da EADS. São as duas únicas empresas que estão acima da Embraer hoje. É uma empresa extremamente competitiva em jatos regionais, muito eficiente, lançou produtos de grande repercussão. Agora, se a gente olhar para a história, a Embraer começou com Brasília, com Bandeirante, com Xingu, para poder chegar no jato, no LEGA, CB-145 e todas as linhas mais modernas de aviação. Então, com ciência, com tecnologia, é que nós criamos e disputamos os setores de mais valor agregado, que geram as melhores rendas, os melhores empregos. Ontem, por exemplo, nós participamos do lançamento de um carro da Ford, que vai para 100 países, eu disse isso aqui, que a engenharia foi coordenada por 1.200 engenheiros brasileiros. O desenho do carro foi feito design todo no Brasil, o design de interiores no Brasil, a transmissão, o câmbio no Brasil, a plataforma do carro no Brasil. E a engenharia brasileira vai liderar agora a construção desse carro em dois outros países, Índia e Tailândia. E esse modelo vai para 100 países do mundo. E nós temos insistido nesse caminho. O Brasil maior, que foi a política industrial, ela veio exatamente para fazer essa mudança. Ou seja, o Brasil não pode ter mais uma atitude passiva diante da tecnologia e da ciência. Não é só o governo fazer curso, é a indústria investir em pesquisa e desenvolvimento. É a indústria contratar técnicos qualificados. Nós não temos que ser simplesmente importador de automóvel, nunca mais seremos. E não podemos ser também, podemos até importar automóvel. Mas nós temos que fundamentalmente produzir no Brasil. Agora, produzir no Brasil não é só manufaturar no Brasil. É desenvolver o modelo no Brasil. Esse é o passo que o Brasil tem que dar. Esse é o salto que nós estamos procurando dar. Na área de tecnologia da informação, por exemplo, o Brasil hoje é o terceiro maior mercado mundial de venda de computadores. Hoje os jornais estão dizendo que nós seremos, no ano que vem, o terceiro maior mercado mundial de venda de automóveis. Então, a força desse mercado tem que nos levar a mudar a qualidade da relação com as empresas. Ou seja, você quer desfrutar desse mercado? Primeiro, venha produzir aqui. Segundo, traga seus partes da pesquisa e desenvolvimento para o Brasil. Então, a GE trouxe, a IBM trouxe, a Microsoft está lançando agora um centro de pesquisa no Brasil, a Ford ontem demonstrou que trouxe parte da sua engenharia para o Brasil. Estou dando alguns exemplos entre muitos que eu poderia dar. O que é que nós queremos? Aprofundar esse processo. Empresas nacionais, empresas multinacionais que estão no Brasil, tragam e produzam parte da ciência, da tecnologia, para a inovação dos produtos aqui no país. E isso vai dar um impulso às áreas tecnológicas da universidade. Vai gerar mercado de trabalho para engenharia, para tecnólogos, para as pessoas que estão afinadas com essas áreas mais importantes, mais sensíveis. Vou dar um último exemplo. Um dos maiores desafios que nós temos é produzir semicondutores no Brasil. Só 20 países do mundo fazem semicondutores, que é o chips. Tudo que é produto eletrônico que você vê hoje tem chips. Computador, celular, televisores, é tudo feito através de chips. É muito sofisticado produzir um chips. Só 20 países fazem. São gases altamente tóxicos, são mais de 16. Você tem que combinar para fazer o wafer, depois você tem que cortar, você tem que trabalhar com nanotecnologia. É muito sofisticado. Então, nós já temos algumas empresas de design, empresas que desenham chips. Agora, para você desenhar bem, você tem que aprender a fazer, senão você não entra na linha de frente. Então, o Ministério teve que criar uma fábrica, uma indústria de chips, que é o Citec, que está pronta lá no Rio Grande do Sul. Investimos 500 milhões de reais nos últimos anos para concluir a fábrica. Estamos agora contratando os profissionais, alocamos recursos para o ano que vem. Nós vamos produzir um chip para a rastabilidade do boi, para acompanhar o nosso gado no Brasil, para saber de onde veio o gado, para onde foi, que é uma exigência do mercado internacional hoje, especialmente na União Europeia. Vamos fazer um chip para a logística, estamos fazendo um chip para passaporte, para carteira de identidade, enfim. E vamos começar a aprender a fazer. Vai demorar um ano e meio para a gente aprender a fazer. Agora, ao entrar, o Brasil passar a ser o 21º país que produz chips no mundo, vai abrir um caminho fantástico para a indústria eletroeletrônica, para a engenharia, para a tecnologia, para a inovação no Brasil. Então, essas áreas sensíveis, hoje, são prioridades do nosso Ministério para que a gente possa avançar nesse segmento. Por exemplo, o Complexo Industrial da Saúde. O Brasil, o SUS é o maior comprador de medicamentos do mundo, mas nós temos um déficit de mais de 10 bilhões de dólares em compra de medicamentos e equipamentos de saúde. O setor que mais pesquisa tem no mundo é o Complexo de Saúde. Então, nós precisamos desenvolver equipamentos, desenvolver medicamentos, os genéricos ajudam muito, mas a nova geração de medicamentos não é mais a síntese química, são os biológicos, são moléculas mais complexas, é uma pesquisa muito mais sofisticada. O Brasil não produz remédios biológicos, e poucos países do mundo fazem, mas é uma nova fronteira. Nós estamos buscando parcerias para entrar também nesse setor. Então, essas áreas de fronteira, nós precisamos estar atentos, porque é elas que vão fazer a sociedade do conhecimento e a economia do futuro. E o Brasil tem que usar o fato de ser um grande produtor de alimentos, de agora com pré-sal de gás e petróleo, um grande produtor de minério, para desenvolver as áreas de mais alta tecnologia e preparar o Brasil para essa economia do conhecimento, que é a economia do futuro. O Ciência Sem Fronteiras vem para isso, para preparar essa liderança intelectual para poder impulsionar esses setores estratégicos na área das engenharias, das tecnologias, na área da medicina, na área da informática, nas áreas mais importantes para o país.